Música E hoje vim trazer pra vocês a segunda parte do tour pelo meu apartamento Eu tô na escada agora que leva pro meu quarto e essa daqui é a parte de cima do meu apartamento E se tu não assistiu o tour eu vou deixar aqui no card e no box de informações o link pro vídeo Pra tu entender o restante da casa A primeira coisa que se vê antes de entrar no quarto é a sapateira do João E ela fica aqui porque a gente não tem mais espaço no quarto pra botar ela E aí logo aqui em cima tem esses dois quadrinhos que eu amo Esse tá escrito Escape E aqui tem vários passarinhos e eu achei que super combinaram uma coisa de escapar e passarinhos livres E aqui é a porta do quarto E falando em porta, um dia a gente teve uma porta aqui Mas os holandeses são muito estranhos e fazem portas de um jeito muito diferente E a porta que tinha aqui abria pra dentro assim E aí a gente não ia ter como colocar a cama porque não tem espaço pra abrir uma porta Então o que a gente fez foi tirar a porta daqui Ela tá guardada no nosso depósito E assim fica bem melhor, o quarto fica mais aberto E aí quando tu entra no quarto, tu tem basicamente a visão do quarto inteiro Porque ele não é muito grande E todo o espaço que tinha a gente praticamente encheu com a nossa cama Eu não tinha noção que ela era tão grande até que a gente botou ela aqui E a gente também levou muito tempo pra montar Porque assim como todos os móveis da casa, isso aqui a gente também fez A gente montou o estrado Acho que é assim que fala, né? Aquela madeira que apoia o colchão A gente teve que encaixar madeirinha por madeirinha Tem vídeo aqui no canal da gente fazendo isso Mas enfim, essa aqui é a nossa cama Que eu não sei se é king, se é queen, eu não sei o que que é Mas é grande E sim, eu escolhi tudo branco Porque eu sou uma pessoa muito agitada As cores me deixam muito nervosa E a hora de dormir pra mim tem que ser um momento de tranquilidade Por isso eu escolhi tudo branco, porque eu gosto e também porque me acalma muito e me ajuda a dormir Essa é a minha roupa de cama e é super simples porque eu não sou muito apegada nessa coisa de arrumar cama não, viu? Aqui tem dois travesseiros do João Ali tem um só pra mim Que esse é o ladinho dele Aqui tem o criado mudo E uma coisa muito comum aqui na Holanda é que a gente usa capa pras cobertas Então a gente compra um edredom simples, branco E usa capa sim Aqui embaixo tem os botões dela, ó Que é onde a gente fecha E aí quando vai lavar, só precisa lavar a capa Não precisa lavar o edredom também, que é muito mais complexo Mas é claro que de vez em quando é bom lavar o edredom também, né gente? E esse aqui é o meu lado da cama E temos aqui o meu criado mudo Eu sou completamente apaixonada por ele Consegui comprar numa promoção Trouxe ele no ônibus Aí eu tenho essa máscara de dormir Tem um livro em inglês que tem horas que eu tô tentando ler Mas é muito difícil Fone de ouvido, minha garrafinha de água E esse aqui é o spray que eu coloco na cama antes da gente dormir Pra dar um cheirinho bom Aqui em cima da nossa cama tem esses dois quadros que eu amo Também tudo em branco pra trazer essa coisa de paz Esse aqui são penas E aqui no meio tá escrito dream Que significa sonhar E aqui do outro lado tem um quadro que diz assim A sua mente é uma coisa poderosa Quando você enche ela com pensamentos positivos A sua vida vai começar a mudar E aí, como eu falei pra vocês Esse é o lado do João E o criado mudo dele é um pouquinho diferente Eu achei super legal colocar essas duas prateleiras Que são assim, ó, suspensas Elas não tem nenhum tipo de mão francesa nem nada Elas vão direto assim na parede E aí parece que tão flutuando E aí aqui tem as bagunças dele Tem relógio, tem remédio, água E aí pra vocês entenderem Aqui tá a porta de entrada do quarto E logo aqui no lado tem esse cantinho Que a gente encaixou um guarda-roupa Exatamente do tamanho que tinha E é aqui que o João guarda as roupas dele Esse é o guarda-roupa Aqui em cima fica uma baguncinha de coberta Porque a gente já não tem mais onde guardar E aí vindo pra esse lado do quarto A gente tem o nosso espelho De look do dia E essa sou eu, bem básica e de branco Pra combinar com o meu quarto, né? Porque, gente, essa sou eu E aí logo aqui do lado temos uma coisa Que me deixou muito feliz quando a gente alugou esse apartamento Que é o meu closet Ele fica logo embaixo da escada, ó E aí ficou um espaço super legal Pra eu guardar as minhas roupas As minhas bagunças Hoje em dia eu me arrependo dos móveis que eu escolhi aqui Eu sei que eu poderia ter feito diferente Ter feito melhor Mas como é isso que eu tenho Eu trabalho com o que tá aqui Aqui são duas estantes Eu que montei também Tá meio bagunçado Eu preciso organizar Vou gravar um vídeo pra vocês arrumando isso daqui Aqui fica a minha sapateira Aqui são roupas que eu tenho que fotografar Por isso tá assim Aqui em cima ficam as minhas bolsas Aqui nessa caixinha Eu tenho os meus óculos de sol Aqui bem rapidinho Tem muita bagunça Esquece isso aqui Aqui temos esse espelho Que na realidade são três espelhos É bem baratinho A gente compra na Ikea E aí como eu botei um no banheiro lá de cima Eu aproveitei os outros três Pra montar um espelho aqui E esse aqui é o meu móvel Arara Que tem todos os meus casacos E blusas E blazers E moletons pendurados E esse é o meu closet É pequenininho Mas é perfeito pra mim E assim que a gente sai dele A gente tem essa parede aqui Que foi perfeita pra colocar a minha penteadeira E essa mesinha aqui me acompanha Desde o nosso primeiro apartamento Aqui na Holanda E no nosso primeiro apartamento A gente não tinha muito espaço Então eu tive que comprar Uma penteadeira pequena E aí por conta disso Eu também tive que reduzir muito A quantidade de maquiagens Que eu tinha O que foi ótimo Porque hoje em dia Eu só tenho aquilo que eu uso Eu já tenho aqui no canal Um tour pela minha penteadeira Mostrando toda a minha coleção De maquiagens Mas é basicamente isso daqui Aqui em cima eu tenho gaveteiros Pra guardar coisas Que não cabem na gaveta Aí tem batom Tem rímel Aqui uma caixinha cheia de produtos de beleza A luva que eu uso com o Babyliss Meu espelho rose gold Que todo mundo pergunta É da Primark Eu não sei se eles tem o rose gold ainda Mas eu já vi que tem prata E tem rosa Aí eu comprei esses copos aqui Pra colocar os meus pincéis E nessa gaveta Ficam todas as minhas maquiagens Comprei esses organizadores Aqui na Ikea E isso aqui é tudo Que eu tenho de maquiagem Acreditem se quiserem E eu não tenho um banquinho bonito Pra cá Eu peguei um banquinho da cozinha mesmo E eu já recebi várias sugestões Pra colocar um espelho aqui em cima da minha penteadeira Mas a questão é que Eu não queria ter que comprar outro espelho Outra coisa pra botar aqui no quarto E também tem o fato de que a minha penteadeira Fica contra a janela Ou seja, ela fica contra a luz E quando eu me maquio aqui Eu fico de costas E acaba não sendo muito bom Então realmente o espelho que eu uso pra me maquiar É esse aqui ó Eu venho aqui Pego o que eu preciso E vou até aquele espelho pra passar Porque daí apesar de eu não ficar 100% a favor da luz Já é melhor do que ficar sentada aqui Aí só pra situar vocês Aqui a entrada do quarto Aqui a cama Aqui a minha penteadeira Aqui o closet E nessa porta aqui ao fundo Fica o segundo banheiro da casa Que é o banheiro que tem o chuveiro O piso do banheiro é diferente do piso da casa Esse daqui foi a gente que comprou e colocou E esse daqui já estava quando a gente pegou o apartamento Aí aqui temos a pia Que já veio com o apartamento Esse suporte também E o espelho também A gente não precisou colocar Esse espelho é ótimo Se é um pouquinho alto pra mim Agora eu estou na ponta do pé Se eu me abaixo Eu quase não consigo ver Olha só que incrível Aí assim como lá em cima Eu coloquei esse suporte aqui Pra pendurar a toalha Porque não veio suporte pra isso A pia aqui é bem grandona Tem bastante espaço Pra colocar as nossas baguncinhas Esse lado é meu Esse lado é do João Aqui embaixo tem um lixinho Aqui é o nosso cesto de roupa suja A minha balança E aqui tem esse negócio muito legal Que é um aquecedor Que ajuda a secar a toalha E deixar ela quentinha no inverno Como a gente está no verão agora Ele fica desligado obviamente Mas aí nos dias de frio A gente liga ele E é ótimo Porque daí o banheiro fica quentinho As toalhas também E aqui desse lado Temos esse móvel maravilhoso Que a gente comprou em promoção Que guarda todas as nossas bagunças De banheiro E é literalmente bagunça né Porque eu arrumo isso daqui E tá sempre uma zona Aqui em cima era pra ser toalha Aqui é a parte do João Aqui com certeza é minha parte Aqui são coisas aleatórias Coisas aleatórias E toalhas de banho Outra coisa muito legal Aqui da Holanda É que a maioria dos chuveiros São assim e tu consegue desencaixar ele daqui E aí se vocês perceberem Aqui não tem aquele chuveirinho Porque como tu desencaixa o chuveiro Ele serve como chuveirinho também E mexendo esse negocinho aqui Tu consegue também escolher a força que a água sai Aqui tem os nossos produtos Bem bagunçadinhos E uma coisa muito legal sobre o prédio Que a gente mora É que ele foi feito pra ser todo ecologicamente correto Então cada morador tem o seu painel solar Que ajuda na produção de energia Por dia a gente tem apenas 90 litros de água quente E aí se a gente quiser mais água quente A gente precisa apertar um botãozinho na nossa lavanderia Que vai encher a nossa caixa de água quente E toda vez que a gente aperta esse botão A gente paga alguns centavos Então isso faz sim a gente diminuir a quantidade de tempo Que fica no banho Pra não ter que ficar apertando aquele botão o tempo todo Quando tem visita aqui em casa A gente tem que apertar Porque né 90 litros de água não dá pra 4 pessoas Mas faz parte A gente se acostuma e se adapta E hoje dá super pra mim e pro João A gente não aperta esse botão quase nunca E é isso Esse é o nosso quarto Esse é o nosso apartamento Não é assim uma casa imensa Mas é a nossa casa É a casa que a gente ama É a nossa segunda casa aqui na Holanda E a gente tá muito feliz aqui Porque esse apartamento ficou do jeitinho que a gente queria E eu espero muito que vocês tenham gostado Que tenham se sentido em casa Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o apartamento Deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês Todos os links referentes ao apartamento Diário da decoração Diário da reforma Tour pelo apartamento vazio Primeira parte do tour Eu vou deixar aqui no box de informações Pra vocês assistirem todos eles E era isso Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram E era isso de novo Um beijo enorme Eu amo muito, 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 muito vocês Até o próximo vídeo E tchau Muita gente questionou Aqui em casa Aqui em casa pelo nosso quarto Porque não tem como abrir por fora E aí é no térreo que a gente consegue entrar Aqui no prédio Onde tem a porta da rua Que a gente consegue acessar Aqui a parte de dentro do condomínio E aí quando eu entro aqui no condomínio Subo as escadas Ou pego o elevador pro primeiro andar É que eu tenho acesso A entrada da minha casa Que fica de frente pro jardim do prédio Aqui o nosso condomínio Ele meio que forma um círculo E a parte de dentro desse círculo É a nossa área comum É o jardim que a gente tem aqui E é por ali que a gente acessa a nossa casa Pela porta da cozinha Eu sei que pode parecer meio estranho Que o jardim não fique no térreo O jardim fica no primeiro andar Mas é assim que as coisas foram construídas aqui Logo embaixo do jardim Fica a garagem E a garagem fica no térreo Ela não fica no subsolo Eu sei que pode ser meio confuso Mas gente, eu já mostrei Já expliquei Não tem mais o que fazer É realmente só vindo aqui Pra conseguir entender E a segunda dúvida que eu recebi É que muita gente ficou intrigada Pelo fato de que a gente joga papel no vaso aqui E não na lixeira E o que acontece é que basicamente A Holanda deve ser muito preparada pra isso Os canos aqui A tubulação deve ser diferente Porque a gente joga papel E o vaso não entope E se vocês forem parar pra pensar É muito mais higiênico Do que ficar jogando papel sujo numa lixeira Que fica ali o tempo todo Acumulando bactérias E ficando com cheiro ruim Então o lixo que a gente usa no banheiro É mais pra coisas maiores Pra absorvente Esse tipo de coisa E aí o papel vai no vaso Tá tudo certo É um costume daqui Somers gone I'm latching on Don't even know your name But you're still in my head Underneath Rays of gold Your body Oh so close No I can't